Fala minha rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje eu vou trazer pra vocês uma notícia envolvendo o Deville Novaes Pois é, como vocês viram aí na capa, Deville Novaes fez as pazes com o Luanzinho E também ele deixou um vídeo explicando que ele se tornou uma nova pessoa Aqui quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Easley Roda a vinheta e vamos lá ao vídeo E aí galera, antes mesmo de eu ouvir o vídeo eu gostaria de mandar um salve aí pra essa galera Que sempre está ligadinho no meu canal e não perde um vídeo Se você quiser que eu mande um salve pra você é só me seguir lá no meu Instagram Que está aparecendo aqui, Emerson Easley Então vamos lá a esse salve Um salve ao meu parceiro Alisson, compositor estourado aí na cidade de Tapetinga, Bahia Aquele abraço, tamo junto Um salve também a Renato Lima na cidade de Belo Campo, Bahia Um salve também a Jonathan Rian na cidade de Palma de Monte Alto, Bahia Um salve também a Quarto do Príncipe na cidade de Canarana, Bahia E se você quiser que eu mande um salve pra você no próximo vídeo É só me seguir nesse Instagram que está aparecendo aqui na telinha Então vamos lá ao vídeo envolvendo Deville Novaes e Luanzinho Pois é rapaziada, nós vimos que rolou aquela treta aí entre Luanzinho e Deville Novaes Várias pessoas falavam uma coisa, falavam outra Eles trocaram vários vídeos nas redes sociais E parecia que aquela treta nunca ia ter fim Mas no último final de semana eles deixaram um vídeo explicando que eles fizeram a paz e está tudo bem entre eles Então eu vou deixar esse vídeo aqui que eles deixaram nas suas redes sociais Mas antes de abrir o vídeo eu gostaria de pedir pra vocês que não são inscritos do meu canal Que se inscrevessem, deixasse aquele like E ativassem as notificações pra vocês se lembrados toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal, beleza? Então vamos lá ao vídeo de Deville Novaes e Luanzinho Fala galera, valeu pelo encontro, Lagoinhas Fala de Lagoinhas, estamos juntos Só pra dizer um negócio aqui Deixamos as desavenças, deixamos... Será que é tudo novo? Será que é tudo novo? Vamos deixar pra ler esses negócios Vamos viver em paz O turismo do Segipto levando o nome Fala todo Brasil E é isso aí Segue os líderes Segue os líderes Agora eu vou botar, segue o líder também Após eles deixarem esses vídeos nas suas redes sociais Deville Novaes também deixou um vídeo Explicando que ele se tornou uma nova pessoa E que está disposto a fazer música de participações com vários cantores de Segipto Deixou um recado bem bacana Eu gostaria que vocês assistissem o vídeo até o final Porque o vídeo é um pouco longo E vocês assistissem também e comentassem aqui embaixo o que vocês acharam disso tudo Então vamos lá ao vídeo do Deville Novaes Chega de polêmica, chega de desavenças Chega de tudo O importante é fazer o nosso trabalho Vamos embora Vamos levantar as mãos para os céus E tudo nas graças de Deus É isso aí Vamos deixar aí Pois é, gente Tem muita gente aí falando no meu Instagram Dizendo que eu falo muita merda Isso é aquilo sobre o que eu falei agora Sobre desavença e isso tudo Mas eu não quero procurar polêmica com ninguém Só quero fazer meu trabalho agora Chega de polêmica, chega de desavença Não quero mais desavença com nenhum músico Com nenhum artista Só quero ser feliz Só quero trabalhar, fazer o meu trabalho Entendeu? Só quero Quero gravar com todo o Segipto Se for comigo eu gravo com todo o Segipto E é isso aí Vamos trabalhar Para Deus ajudar sempre Qualquer um artista Como eu estou conseguindo agora o meu sucesso Como eu estou conseguindo Tocar em todos os lugares do Brasil Qualquer um que está vencendo na vida Pode conseguir em todo o Brasil Rodando Por mais que tenha sites de fofocas aí Mostrando coisas do boyzinho Estou nem aí O importante é fazer o nosso trabalho Quero ser feliz Quero ser um cara normal Um artista igual a qualquer Eu também Entendeu? A galera do Segipto também Os artistas estão começando agora Como estão tocando em bazinhos Como estão tocando em botecos Podem conseguir chegar onde eu cheguei Entendeu? Por mais que a gente esteja polêmica Se a maioria dos sites estão procurando fazer polêmica É problema de vocês Porque vocês vivem disso, né? Não posso fazer nada Mas polêmicas aqui E desavenças E qualquer outra coisa do boyzinho Não vai haver mais Vamos trabalhar Qualquer um Entendeu? Vamos embora Vamos trabalhar Para Deus ajudar cada dia mais a gente Vamos embora pro fluxo Hoje tem vitória da conquista Balé da 73 Muitos sites de fofocas aí Postando muita coisa do boyzinho Dizendo que a gente está esquecido Dizendo que os fãs não Não gostam mais do David Nova Se a gente fosse tão esquecido Não estaria postando nada O povo, entendeu? O que a gente hoje faz É pelo amor O trabalho que a gente tem É isso aí Vamos embora O importante é que a gente vai trabalhar Cada dia mais E tocar pra vocês aí Pra vocês curtirem o show da gente Beijo, boys Pois é, rapaziada Foi isso aí que rolou Entre o David Novaes E o Luanzinho Graças a Deus Pra alegria dos fãs Eles estão de boa agora E vamos esperar Uma música dos dois Porque esses caras aí Com certeza É um dos maiores cantores Do Arrocha aí Que está estourado Em todo o Brasil E eu gostaria que vocês comentassem Mesmo o que vocês acharam Disso tudo Eu particularmente Não quero expressar Minha opinião Mas eu quero ouvir mesmo A opinião De cada um de vocês Que assistem meu canal, ok? E esse foi o vídeo de hoje Só pra explicar isso pra vocês Eu gostaria que vocês Se inscrevessem aí no canal E me seguissem lá nesse Instagram Que está aparecendo aqui na telinha Emerson Isla Porque lá você fica sabendo Antes de o vídeo ser postado E fica por dentro de todos os lançamentos Então, um abraço E até o próximo vídeo E aí E aí E aí